O que? O que? Eu acho que tá caindo o slime do teto Ah, os girafales devem tá com muita fome Ei, o que é que você tá fazendo aí em cima, hein? Ah, tá ouvindo música Ai, quem é? É o correio Ai, que correio que é você? Eu vi uma coisa na televisão muito legal mesmo E eu preciso compartilhar essa experiência com você Ah, que coisa que você viu? Você não vai nem me chamar pra entrar? Hum, só se você falar o que que é Eu vi na televisão uma coisa verde que cai do céu Ah, uma coisa verde que cai do céu? Sim, e ele pode aparecer em qualquer lugar Ah, eu não sei do que que você tá falando Você já viu aquele negócio que se chama slime? Hum, slime? Já! Ah, então é essa coisa que cai do céu e ela vem correndo atrás da gente Caramba, eu não acredito Ah, você não acredita? Não, claro que não Você acha realmente que vai cair um slime Deixa eu te contar uma história Do céu O que? Deixa eu te contar uma história Há muito tempo atrás Tinha um monte de pessoas que nem eu e você Que falavam que não acreditavam nessa história Aí, um dia, essa história virou real Porque o slime caiu dentro da casa da pessoa Caraca! Caraca! E aonde que você viu isso? Eu vi na televisão e também passou Eu pesquisei muito na internet mesmo Caraca! Mas agora eu tô com medo Hum, eu também tô com medo E o que que a gente faz? Eu vou ter que ir pro 3G ou girar face pro 3G mesmo Hum, coloca ele dentro do banheiro Ai, tá bom Eu vou deixar ele aqui tomando um super banho mesmo Ok, vem logo, vem logo Tô indo Corre! Que isso? Ah! O que? O que? O que? Eu acho que tá caindo o slime do teto Eu acho que a gente vai morrer mesmo E agora mesmo A gente vai morrer de slime? Sim, as pessoas quando entram no slime Elas morrem afogadas de slime Eu não quero entrar no slime Eu vou pro 3G ou girafales Eu acho melhor a gente tentar quebrar alguma janela e tentar sair Hum, essa janela aí é muito difícil de quebrar Então a gente vai fugir como? Já sei Eu vou ficar aqui no banheiro Porque aqui no banheiro nunca aparece E eu? Ah, você fica aí Ah, mas eu vou morrer aqui Que morrer o quê? Entrei Eu vou ficar aqui Ah, e o que que você vai ficar fazendo aqui? E eu vou ficar fazendo cocô Ah, não Aqui dentro não Ah, que nojo Não, não, não Eu prefiro ficar aqui fora Junto com o slime Deixa eu tocar pra ver como é Minguado O quê? Olha o que aconteceu com o banheiro Com o banheiro Caraca Tá caindo o slime do céu O que que é isso? Eu acho melhor a gente tentar correr mesmo Senão a gente vai morrer mesmo Tá, mas como é que a gente vai sair daqui se não tem como? A gente vai vir por aqui e fazer uma missão FBI A gente pula aqui A gente tem que tentar pular na janela Tá, mas se a gente pular na janela não vai ter como quebrar Porque ela é muito difícil de quebrar, seu burro Caraca, você tá super forte mesmo Vem Ai, tá indo Caramba Corre, sai daí Ai, meu Deus Ai, minha casa tá sendo dominada por slime Eu acho melhor a gente correr Senão vai cair vários meteoros de slime Mete... Meteoro de slime? Sim Aqueles meteoros verdes Que caem E eles explodem E saem um monte de slimes Ai, agora Como é que eu vou Recuperar a minha casa? Ih, eu não faço ideia Eu não faço ideia mesmo Eu acho melhor você Vender ela Ai, eu vou tentar entrar de novo Porque eu tenho que recuperar a minha casa E o girafales? Tá aqui E o rookzinho? O rookzinho Cadê o rookzinho que eu pedi pra você cuidar dele, perminhoide? É, então Eu acho que ele ficou lá dentro E ele tava onde? Ele tava por aí, em algum lugar Ah, por aí, em algum lugar Eu vou dar um jeito de entrar aqui mesmo Eu vou quebrar toda a sua janela E vou entrar Hum, ah Ah O rookzinho tava na geladeira Ah 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 Eu acho que ele tava com muita fome E ficou lá dentro Hum Mas eu acho melhor a gente sair daqui Porque a casa, eu acho que tá começando a tremer Ah, não tá nada Isso aí é besteira Daqui a pouco você vai ver Isso aqui vai tudo sair Vai tudo embora mesmo Ah Tudo embora mesmo Tudo embora mesmo Você acha mesmo Que eu vou perder a minha casa Pra slime? Não, 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 não Ah Ih, é verdade O quê? Cadê o slime? Caramba aqui Caramba Eu falei Vai sair Vai sair Vai sair Deixa eu ver se O do banheiro ainda não saiu E o daqui de fora também não Eu acho que o do banheiro não vai sair Você acha que não? Não Porque é um slime que tá damulhando toda a sua casa Meu Deus Tá, tá bom Hulk, tá bom Eu destruí a minha janela Eu vou ter que consertar Eu destruí aqui O teto da minha casa Que eu também vou ter que consertar Então Você veio aqui Contou essa história Estragou minha casa toda Então agora eu acho que você pode ir embora Tá bem Tchau E boa sorte com o slime Não, 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 não Volta aqui Ah O quê? Você esqueceu De uma coisinha Que coisinha Passa pra cá Passa pra cá Passa pra cá o quê? Dinheiro Ah Ih Esse daí eu não tenho mesmo Eu não tenho mesmo Esse daí eu não tenho Ah Sério? Na verdade eu tenho Eu tenho um Você quer dinheiro mesmo? Dinheiro, dinheiro, dinheiro Eu quero Eu quero muito dinheiro mesmo Até porque você quebrou a minha janela, né? Só tem um dolinha Tchau Ah Não, 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 não Você vai me dar mais dolinha Eu só tenho Dois dolinhas Tchau Ah Só tem dois, né? Acredito Muito Não, passa pra cá Eu só tenho esse celular Ah Pode ser Eu acho que esse celular aí Paga o estrago da janela Não Não, eu não vou dar meu iPhone, não Eita Eu não vou dar, não Eita Toma Ah, não, 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 eu não Eu vou sem querer Me devolve, me devolve Não, 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 não Você agora vai ficar sem celular Isso tudo porque você destruiu a minha casa e a minha janela Agora me devolve os dois dolinha Não Ah Ok, tchau Tá bom Toma aqui Hum Hum Pera Eu queria te falar uma coisinha, miasma O que? Na verdade Esse celular que você tá É um celular estragado Que eu comprei na loja do Prozido E o meu celular é esse daqui Ah, tá Esse O que? Eu acho Girafales Eu acho melhor o Hulk correr, né? É Então tchau Verdade Volta aqui Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.